A noite de quinta-feira foi de abertura para a 73ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. E logo na primeira noite, o pacote foi completo ao público que se fez presente ao Parque do Peão, com montarias em touros, válidas pelo Campeonato de Estados e show com a cantora Anitta. Sobre as competições que prosseguirão para os próximos dez dias, o diretor de rodeio de Os Independentes, Marcos Abud, destacou que os melhores em todas as modalidades passarão pela Arena de Barretos, onde milhões em prêmios estarão em disputa. Hoje nós estamos começando um rodeio de estados, um rodeio que tem oito estados no Brasil. Cada estado está trazendo cinco competidores, melhores competidores. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande espetáculo durante esses próximos três dias, porque esse rodeio de estados vai durar quinta, sexta e domingo é a grande final. Nos sábados a gente vai ter um América Run, um rodeio internacional, uma classificatória para um rodeio internacional, que é o de América, que a Liga Nacional de Rodeio traz para o Brasil. E esses classificados, são dois classificados que vão para os Estados Unidos disputar um milhão de dólares. Eu acho que essa semana está começando, começando com o pé direito, com grandes eventos, com grandes rodeios, as boiadas que foram contratadas, os competidores que estão aí. Eu acho que vai dar um grande espetáculo, acho que não, tenho certeza. Também foi destacado por Marcos Abut os números e também a dimensão da festa feita em Barretos para o público de todo o Brasil. E bastante confiante em mais uma edição, Marcos Abut convidou a todos a prestigiarem a festa. Vem grandes competidores nossos do Brasil, que estão nos Estados Unidos. Os maiores competidores do Brasil, que também já se classificaram, tanto pela Liga quanto pela Sinar. E alguns peões americanos, enfim, vai ser um espetáculo intenso. Fora o cutiano, que esse ano vem com uma premiação nova, uma premiação mais parruda. Vou convidar todo mundo para vir para cá, que a festa vai ser legal, vai ser gostosa. Mesmo com toda a sua grandiosidade, a festa de Barretos não perde sua essência em realizar filantropia. E nesta primeira noite, esta responsabilidade foi comentada pelo locutor Gleidson Rodrigues, que falou sobre o desafio em prol ao Hospital do Amor de Barretos. Sabe que é uma ação muito bonita para o Hospital de Câncer de Barretos, que é o Hospital de Amor, ela vai se chamar Desafio de Amor. Onde nós vamos estar com um grupo de pessoas, mais ou menos 50 pessoas de cá, 50 pessoas do outro lado da arquibancada. E essas pessoas vão passar a sacolinha para o pessoal ajudar o Hospital de Câncer. Porque o Hospital de Câncer, com chuva, sol, frio ou calor, sabe, ele tem um custo de mais ou menos 30 milhões. E o SUS deve passar em torno de 12 milhões, se eu não estiver errado. O restante, 20 e poucos milhões, é tudo através de doações. Então as pessoas têm que ajudar. Porque o Hospital de Câncer de Barretos, ele está fazendo a sua parte, fazendo o bem. E eu espero que as pessoas também possam ajudar, porque somente quem necessita, ou quem é alguém que tem na família, alguém com câncer, que passou por isso, sabe como que é a dificuldade. O hospital é muito amor e atende as pessoas muito bem, e gente de todo lugar do Brasil, e também no exterior, vem para cá para se tratar. E o ponto alto da noite, além das montarias, foi o show com a cantora Anitta. E para uma arena lotada, ela trouxe todo o seu charme e reverência, e com seu funk, ela sacudiu o barretão. E esse tremendo, tá? E quando temos dois fumar ENTILMÉS, dentro das meetcriكم, e as pessoas tão cheDesceram, E tem sentido, eu! 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 Eu!